Fala rapaziada, atualização da Multiliga pra vocês, é bem simples viu, esse vídeo vai ser curto Vocês vão ver que o link está na descrição né, pra vocês terem a Multiliga Tem o vídeo de apresentação da Multiliga galera, como funciona aí a Multiliga né, como que joga Beleza? Tá aí no comentário fixado, pra vocês estarem entendendo como funciona, tá certo? Pra atualizar é da mesma forma que a gente lança aí os pets de atualização né, vocês precisam ter o inrar Clica duas vezes aí no inrar né, o arquivo inrar Vai abrir então aqui as pastas da Multiliga galera, tem que ser essas quatro pastas aqui, tá certo? Tem que ser aí a configurações de ligas nacionais, estaduais, troféus e teams Pra dar certo e ficar igual a nossa ó, vocês vão clicar aí no seu Brasfoot Esse aqui é o meu Multiliga, vou clicar aqui com o botão direito, abrir o local do arquivo E aqui então está a pasta do jogo, lembrando que vocês podem instalar quantos Brasfoot vocês desejarem Só basta modificar o nome, o nosso está aqui como Multiliga Mas a gente tem vários outros Brasfoot aqui ó, de 30 liga, 220 ligas né, tudo aí pet que está no canal atualizado pra vocês Beleza? Tem aqui então ó, vocês vão ver que tem a pasta teams, troféus, configurações estadual, configurações ligas nacionais E essas pastas estão aqui também dentro da pasta do jogo ó, vocês vão precisar excluir essas pastas As mesmas que tem aqui no arquivo em RAR, vocês precisam excluir aqui antes de fazer o processo aí de copiar pra cá, beleza? Então ó, vocês vão fazer isso né, excluir, depois vocês selecionam aqui as pastas Arrasta pra dentro da pasta do jogo e espera aí extrair e copiar Então o seu Brasfoot vai estar atualizado com a Multiliga, beleza? Espero que vocês gostem aí da versão Multiliga atualizada mais uma vez Se gostou deixe seu like, tem vídeo aí no canal das atualizações também do Brasfoot normal né, pra vocês estarem jogando E logo, logo versão PC e mobile, a Liga dos Inscritos estará também aí na Multiliga, beleza? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, valeu!